Música É muito igual, é muito igual, é muito igual, eu tô na... Meu Deus! Gente, eu tô chocada, sério, eu não tô conseguindo. Que tá sendo parado por todo mundo pra tirar foto. É que hoje eu vim de fliperama. Ele veio de videogame hoje, gente. Se você é dos anos 90, você vai ter jogado isso aqui no fliperama, o Mega Drive um dia. É verdade, é verdade, arrasou. Hoje eu estou aqui num oferecimento de Mega Drive. Cega! 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 Música Certas coisas me deixam um pouco chocada, tipo isso. A perfeição! Não é, você! N, are you ok? N, are you ok? Essa música? Qual que é? N, are you ok? N, are you ok? N, are you ok? Gente, como você convive com uma coisa assim e não toma um susto de vez em quando? Claro, é surreal. Música 9h34 nesse exato momento. E a gravação ainda não acabou. Cega! Olha! Olha a música! Tá, gente! Le scra umho de novo! Eles estão comandeles, amém? Amém? Dê阿buildas! Exato! Três vezes nos pequenos colores comunicianos tribunais. Eu vou trazer você pra mim Eu vou trazer você pra mim Eu vou te divertir, compartilhar muito E ainda por cima economizar? Então vem pro presão mensal da Claro Com ele você tem 12GB pra navegar a qualquer hora do dia E o WhatsApp é ilimitado, mas é ilimitado mesmo, hein? Você manda áudio, foto, vídeo, faz ligação, vídeo chamada à vontade Sem descontar da sua internet Aí sim você vai poder chamar a galera, bater aquele papo sem se preocupar Você ainda tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora do Brasil Acesso Descomplica pra estudar o vestibular E agora também acesso ilimitado a mais de 100 cursos profissionalizantes Com certificado através do Claro Cursos Tudo isso pra clientes presão Sem cobrar nada a mais e sem descontar da sua internet Tudo junto e conectado Claro, tudo isso com a maior cobertura 4.5G do Brasil Apenas R$ 29,99 por 30 dias Exclusivo pro chip mais recarga O chip presão que já vem com crédito E aí? Tá esperando o quê? Troca o chip e vem pro presão mensal da Claro E aí? Tá esperando o quê? Tchau! Tchau! Quem se apaixonou primeiro? Quem é mais romântico? Quem é mais paciente? Quem disse eu te amo primeiro? quem é mais bagunceiro quem é mais mal-humorado quem é o oi 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 já começou olá meus amigos do que será que a gente vai falar hoje você já viu esse brinquedinho algum lugar oi já oi já oi já oi já oi já oi já é oi já Tchau, tchau. Tchau, tchau.